Olá amados, graças e paz, como é que vai vocês? Tudo bom? Tudo legal? Tudo na paz? Bom, hoje eu vou falar de submissão e sacrifício no casamento, né? Quando há submissão e há sacrifício, tanto da parte do marido quanto da parte da mulher, tudo vai bem. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, seu comentário para que nós possamos bater a marca de mil inscritos urgente e a promoção continua. Se você se inscreveu no canal, deixou seu comentário, nós vamos sortear um relógio para você quando completarmos mil inscritos aí no canal. Um bom casamento precisa de duas coisas, submissão e sacrifício. Mas o que isso significa, queridos? A mulher deve se sujeitar a todo tipo de abuso do marido sem reclamar? O marido tem que fazer tudo sozinho? Não, a palavra do Senhor mostra o caminho para um relacionamento saudável e faz uma comparação entre Cristo e a igreja. E assim os dois trabalham em equipe, cuidando um do outro como Cristo cuida da igreja. E nós sabemos que sacrifício é uma forma de submissão, é isso mesmo. Todo casamento existe sacrifício para funcionar. Para a mulher, o grande sacrifício é aceitar a liderança do marido. Ainda mais nos tempos de hoje que a mulher, as mulheres, gozam da liberdade financeira e muitas dizem não precisar do marido ou de um homem para se sustentar. Os valores familiares mudaram e a família sofre com isso, e bastante. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5, 22 e 23. Isso foi Paulo quem falou. Deus colocou o marido como líder no casamento. Essa é uma tarefa, uma posição de grande responsabilidade. Na verdade, não é fácil. Se sujeitar ao marido significa ter respeito por ele e tratá-lo com honra. Quando há discordância, a discussão do problema deve ser respeitosa, sem rebelião. E é importante que os dois dividam tarefas para que a família discute dessa união conjugal. Uma esposa que respeita o marido pode ajudá-lo a liderar melhor. Quando sabe que a esposa não está lutando contra ele, o marido ouve mais os conselhos dela. E isso ajuda a tomar decisões melhores em equipe. E é muito interessante quando a mulher aprende a aceitar a liderança do marido. Existem muitos tipos de líderes, mas o melhor é aquele que se sacrifica. Para o homem, sacrificar-se por sua mulher é se submeter à autoridade de Deus. E muitos se esquecem que quando ainda eram namorados, faziam qualquer sacrifício para estarem juntos vivendo um grande amor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25 até o versículo 27. Deus ordena que o marido ponha o cuidado de sua mulher acima de seus próprios interesses. Isso que é verdadeira liderança. Não há espaço para egoísmo no casamento. O marido deve procurar fazer o melhor para sua esposa. Isso muitas vezes implica abrir mão de seus próprios desejos, mas fazer para ela o que faria para si mesmo. Quando a esposa se sente protegida e vê que o marido se preocupa com ela, ela aceita melhor a liderança do marido e o relacionamento acaba sendo um dos melhores na vida desse casal. Ela aceita melhor sua liderança. O sacrifício dá à esposa bons motivos para respeitar o marido por seu caráter. Assim os dois caminham lado a lado, mais unidos e com certeza as provas da vida são encaradas de cabeça erguida. O sacrifício e a submissão são os dois princípios que ajudam a viver um amor altruísta e unido. Cada um faz sua parte e os dois procuram agradar a Deus. E assim o casamento é muito mais feliz e mais proveitoso. Algo interessante que eu aprendo nesse estudo de hoje é que nós, maridos, precisamos viver uma vida de amor, carinho, afeto para com a nossa esposa, assim como Cristo ama a igreja. Tem condição de alguém ensinar uma igreja, mas não viver aquilo que ensina? É isso que o obreiro, ou o irmão, ou o membro tem que aprender. Antes de ensinar como Cristo ama a igreja, é necessário que ele viva esse relacionamento de amor, para que quando ele vai ensinar, ele tenha moral para falar isso, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe para os seus amigos, comente aí embaixo o que você achou desse estudo, como você tem cuidado da sua esposa, como você tem cuidado do seu marido, amando e sendo amado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Deus quiser. Deus quiser.